A briga de São Paulo com o Rio de Janeiro pela Fórmula 1 e as eleições de 2022. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e lembre-se que você pode receber as notificações de todos os novos vídeos do canal diretamente no seu WhatsApp. Para isso, basta enviar uma mensagem para o número 011-94-387-7721 e salvar este número nos seus contatos que você já está cadastrado. É bom lembrar também, quem já é inscrito, ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube também enviar as notificações e você ficar sempre informado. Bom, gente, essa semana a gente viu uma tentativa por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e do governador do Rio, Wilson Witzel, de transferir a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. O GP do Brasil, o grande prêmio do Brasil, ele é realizado em São Paulo desde o ano de 1990. A Fórmula 1 é um evento que atrai uma manada de visitantes e, além disso, também gera uma renda muito alta, já que boa parte dos turistas que vão assistir os GPs nas cidades acabam se dispondo a gastar valores razoavelmente bem altos. É um esporte, talvez, um pouco mais elitizado, em grande medida, nesse sentido. Existe um público com bastante dinheiro. E, claramente, além da questão econômica, é um evento que gera muita repercussão e que atrai as atenções para os locais onde ele está ocorrendo. Bom, só para fazer uma introdução, para quem não entende nada de Fórmula 1, porque esse aqui é um vídeo com um enfoque mais político, o título Eleições de 2022 tem muito mais a ver do que pode parecer de início com essas brigas todas. A Fórmula 1 existe desde 1950. Ela é a mais popular modalidade de automobilismo do mundo. Seria aí, talvez, a categoria mais avançada do automobilismo. E ela é regulamentada pela Federação Internacional de Automobilismo. Como no futebol, fazendo uma comparação só para garantir o entendimento, mas não muito precisa, seria a FIFA que teria essa representação. Bom, em setembro de 2016, para vocês terem uma noção, a categoria de Fórmula 1 teve os seus direitos comerciais adquiridos pelo grupo norte-americano Liberti Média por cerca de R$ 25 bilhões. Esse é o valor em reais. Isso demonstra quanto é um evento poderoso, um evento que atrai muita atenção, muitos patrocinadores. Para vocês entenderem como que isso se dá em São Paulo e o que o Rio está tentando tirar de São Paulo, você tem aí divididas durante o ano os chamados Grandes Prêmios. Grandes Prêmios. GP. A gente costuma chamar isso de GP. Então aí, cada final de semana, você tem um GP realizado em um lugar do mundo diferente. Cada final de semana não, mas em finais de semana, você tem GPs realizados em diferentes cidades do mundo que contam com autódromos e com um contrato com a Liberty Média, que é quem está organizando a área comercial da Fórmula 1. Você tem cerca de 20 GPs por ano. Para também fazer um comparativo com o futebol, que é onde mais brasileiros têm um conhecimento maior, a gente pode chamar cada GP de uma espécie de partida. Também saindo um pouco da precisão que o esporte exigiria, caso fosse uma cobertura focada nele. 20 partidas por ano, uma dessas partidas é realizada em São Paulo. Cada uma é realizada em um lugar diferente do mundo. Ou seja, é um evento que, em São Paulo, dura um final de semana. O Brasil tem uma tradição inegável no automobilismo e, precisamente, na Fórmula 1. Você teve, em 1973, o Autódromo de Terlagos, aqui em São Paulo, realizando a primeira corrida. Em 78, o evento foi transferido para o Rio de Janeiro, no Autódromo de Jacarepaguá, que existia na época. Em 1990, volta para São Paulo e fica permanentemente. Ou seja, já são praticamente 30 anos de Fórmula 1 na capital paulista. A polêmica toda sobre uma possível saída do evento aqui da capital se deu, primeiramente, com um envio de cartas por parte da empresa que organiza a Fórmula 1, a Liberty Média, para o Jair Bolsonaro, presidente da República, para o Wilson Witzel e para o Marcelo Crivella. Eles declararam interesse em realizar o evento no local. O Autódromo de Jacarepaguá, que é onde o evento chegou a ser sediado no Rio nos anos 70, ele foi demolido no ano de 2012 para a construção no local onde ele ficava, do Parque Olímpico, para as Olimpíadas de 2016. Ou seja, o Rio não tem, no momento, um local apto para receber a categoria. O que deve ser feito? O que pretendem fazer Witzel, Crivella e Bolsonaro? Construir, corroborar para a construção do Autódromo de Deodoro. Ele seria erguido por um custo de 700 milhões de reais, um custo que seria financiado por uma empresa privada. O território onde fica o Autódromo de Deodoro, ele pertencia ao Exército Brasileiro. E você teve o Ministério dos Esportes pagando 69,5 milhões no ano de 2018 para as Forças Armadas transferirem aquela área para a Prefeitura do Rio de Janeiro, visando a construção de um autódromo. O consórcio Rio Motors, o único que fez uma proposta para essa construção, que não teria aí a utilização de dinheiro público, apenas a área cedida, propôs erguer um autódromo na região em, no mínimo, um ano. Uma série de empecilhos acabaram surgindo aí para a construção do Autódromo de Deodoro. Ele está numa área em que você tinha aí munições com potencial de explosão e tudo mais, que ficaram abandonadas por muito tempo. Você chegou a ter explosões no local no passado, virou um terreno inutilizado, então você teve o desenvolvimento aí de matas, florestas e tudo mais, o que também gera a questão ambiental. Obviamente, um projeto que envolve um grande valor e um terreno do Estado sendo cedido, também traz aí uma série de fiscalizações e burocracias ligadas à questão da contabilidade. Essa conversa, então, estava meio parada. Vamos só fazer uma retrospectiva rápida para vocês entenderem tudinho, porque é tudo muito importante. Rio não tem mais autódromo, Fórmula 1 é um evento muito lucrativo, o Rio queria esse evento lá e não em São Paulo já há muito tempo, essa ideia começou a tomar forma com o financiamento do Ministério dos Esportes para um terreno das Forças Armadas serem cedidos para a Prefeitura do Rio, foi feita uma licitação para isso, mas o negócio ficou meio embolado no último ano de 2018, a coisa não foi muito para frente. Acontece que o prefeito Marcelo Crivella anunciou na última quinta-feira num evento de assinatura de um termo de compromisso com o Witzel e o Bolsonaro que esse autódromo ia começar a ser efetivamente construído. O Jair Bolsonaro veio a público e disse A Fórmula 1 ano que vem vai ser no Rio de Janeiro. Em 2018, enquanto a situação não tinha sido feito um anúncio tão conciso, o Wilson Witzel e o Crivella, o Witzel já tinha sido eleito governador do Rio, mas ainda não tinha assumido o mandato, receberam de forma mais informal o CEO da Liberty Média, que coordena o evento, o Chase Carey, e ele disse que existe um interesse, caso o Rio queira, de realizar o GP, o Grande Prêmio do Brasil, lá. Bom, já dá para ver que existe uma briga e uma articulação. Quando você tem governador, presidente, prefeito, participando de um evento conjunto, que acaba tendo no final como principal foco esse final de semana e esse acontecimento de um final de semana, você tem uma noção. São Paulo, em 2018, teve uma renda, né, uma renda potencial de 334 milhões de reais com o Grande Prêmio do Brasil. Para vocês terem uma noção, pegando os outros grandes eventos que são realizados na cidade, segundo informações da própria prefeitura, o Réveillon arrecada 180 milhões. Isso não é arrecadação para a prefeitura, tá, gente? É movimentação comercial, é o dinheiro que traz para a cidade, em média. 180 milhões. O carnaval, pegando unicamente o carnaval que acontece no sambódromo, gerou 220 milhões. Com o carnaval de rua, já fica um valor aí que talvez passe os 334 da Fórmula 1. A virada cultural e o Lollapalooza, cada um geraram 120 milhões. Lollapalooza é bom lembrar um festival privado. E a parada gay, 208, parada LGBT, desculpa, gerou 280 milhões. Então, você tem aí como a Fórmula 1 configurada como o evento que traz mais renda para o município. E traz uma exposição gigantesca, desde 1990. Um público estimado, ano passado, de 151 mil pessoas, 10 mil empregos diretos e indiretos gerados nesse final de semana. 78% do público é turista, 97% é a taxa de ocupação dos hotéis nesse final de semana, para vocês terem uma noção. A estimativa de 334 milhões não conta, por exemplo, parte da arrecadação que você tem por parte do comércio e de alguns prestadores de serviço. Muita gente usa táxi e serviço de aplicativo. Isso não foi incluído na contabilidade da prefeitura, segundo o prefeito Bruno Covas. Cada turista gasta, em média, 3 mil reais. Esses são os números desse evento. Além disso, existe o trabalho, por parte da prefeitura de São Paulo, de conceder o autódromo para a iniciativa privada. O projeto inicial, quando o João Dória era prefeito de São Paulo, era privatizar o autódromo. Como existe a intenção de que o autódromo continue sendo um autódromo, e não apenas um território grande em que podem ser realizados eventos, a prefeitura acabou optando por não privatizar e conceder. Porque, através da concessão, fica possível que ela tenha uma garantia legal de que a pista será mantida e de que os eventos poderiam ser realizados lá. O Rio de Janeiro pretende, transferindo a Fórmula 1 para o seu território, ter uma arrecadação, um impacto econômico, desculpa, de 1,6 bilhão. É um número esquisito. De qualquer forma, foi o que foi exposto nesse evento. 300 mil pessoas seriam esperadas na cidade em cada dia de evento. Talvez faça mais sentido até pelo Rio ter um ser mais conhecido até internacionalmente do que São Paulo. Ter o grande prêmio lá poderia ser mais um motivo para os turistas irem para o Rio. São Paulo tem um turismo comercial muito forte, mas um turismo lazer, obviamente, muito menor do que o Rio de Janeiro. Bom, a gente teve esse evento na quarta-feira pra Sádenco e foi assinado esse termo de compromisso. Os três discursaram e o Jair Bolsonaro deu uma declaração. O que eu estou fazendo, eu não estou trazendo o grande prêmio, a Fórmula 1, para o Rio de Janeiro. Eu estou garantindo que ela continue no Brasil, porque ela ia cair fora. Witzel e Crivella compactuaram com esse discurso e bateram o matelo. O autódromo será construído em menos de um ano. Chegando aí a dar o prazo de sete meses. Bom, as declarações deram a impressão que estava tudo bem arranjado para que isso acontecesse. E São Paulo não estava preparada para um anúncio dessa magnitude. Acontece o seguinte, gente. A Prefeitura de São Paulo tem contrato para sediar o Grande Prêmio do Brasil, da Fórmula 1, já para 2020. Então, aquilo que o Jair Bolsonaro falou de que o evento do ano que vem já vai ser no Rio é completamente inviável desse ponto de vista, porque são previstas grandes multas caso ou a Prefeitura ou o Grande Prêmio ou a empresa Liberty Média que coordena a Fórmula 1 descumpram esse contrato. Se tirar de São Paulo, paga uma grande multa. O interesse da Liberty Média, obviamente, é econômico. Eles não compraram a Fórmula 1 porque eles gostam de corrida de carro. Eles compraram a Fórmula 1 porque eles gostam de ganhar dinheiro, que seja com corrida de carro. Até porque é um grupo midiático, não é um grupo ligado unicamente à questão do esporte. Então, você teve um contrato que já está firmado e uma declaração esquisita. João Dória e Bruno Covas, o governador do estado de São Paulo e o prefeito da cidade de São Paulo, vieram ao público e diziam ó, é o seguinte, isso aí a gente não foi avisado de nada, está tudo certo, Fórmula 1 ano que vem é aqui no Brasil e já estamos nas tratativas para que o contrato seja renovado, talvez por mais 3, 4 ou 5 anos. O tempo de contrato que a competição tem nos outros lugares do mundo varia bastante. Gerou um climão esquisito. Acontece o seguinte, a gente não tem histórico no mundo de um autódromo ser construído praticamente em menos de um ano. No geral, leva um ano e meio ou dois. Isso aí a gente está falando, inclusive, de países que costumam ser rápidos nas suas obras, como, por exemplo, a China. Seria estranho o Rio de Janeiro construir em sete meses no estado econômico que o estado está. Mesmo o estado econômico sendo uma questão mais ligada ao orçamento público e o financiamento da construção do autódromo seja privado, você tem toda a particularidade aí de criar acessos a esse autódromo e de obras públicas nos entornos dele. Além disso, você tem também as questões ambientais. A área realmente é polêmica desse ponto de vista. Eu comentei com vocês sobre os artefatos bélicos que não estariam detonados, que estariam no terreno. O exército garantiu que esses artefatos estão todos aí detonados já. Não tem nenhum que não está detonado e que isso não traria nenhum risco. A desconfiança sempre persiste porque a gente está acostumado a observar tragédias no Brasil decorrente aí de desleixos. Bom, existe além disso um projeto na Câmara dos Deputados que defenda que esse terreno vire uma área de proteção ambiental. Ele está desocupado e parado por parte do exército há tanto tempo que você teve o desenvolvimento aí de uma fauna, de uma flora e por aí vai. Então existe um grande receio por parte principalmente de organizações não governamentais e pessoas ligadas à área do meio ambiente com relação a uma obra dessa magnitude no local. É uma área florestada hoje em dia. E tem isso, o terreno, a terra não está arada para você construir um autódromo em sete meses. Você tem que tirar tudo. Então a coisa vai ficando um pouco mais complicada quando você observa os detalhes. Indo um pouco em contradição com o que foi dito no evento da semana passada no Rio de Janeiro. E tem uma pressão de São Paulo que é gigantesca. A gente precisa lembrar de uma coisa. João Dória é da área de turismo e comunicação. Ele foi presidente da Embratur e uma das principais bandeiras que ele defendeu durante suas campanhas foi aí o incentivo ao turismo e ele claramente é uma pessoa boa de papo. Isso não é segredo para ninguém, até porque é difícil você se eleger prefeito ou governador se não é bom de papo. Comunicação é essencial numa negociação desse gênero. Turismo não precisa nem comentar. Sem entrar no mérito de falar se o Dória vai ser só bom nisso. Ele quer deixar um legado por um motivo bem simples. E eu vou aprofundar isso mais no finalzinho do vídeo. Ele quer ser presidente. E a gente sabe disso. E muito provavelmente ele quer sair candidato a presidente já nas eleições de 2022. Ele tentou sair pelo PSDB nas eleições de 2018. Sendo que o Alckmin também estava em campanha. E o Alckmin foi quem criou o João Dória na vida política da forma como ele está hoje. O histórico dele na vida pública era basicamente a Embratura. O Dória tem como um dos discursos deixar no legado a questão turística e a imagem de um bom negociador que é essencial obviamente para um administrador público. Perder a Fórmula 1 ia pegar muito mal nesse sentido para o Dória. Questões pessoais dele. E perder a Fórmula 1 ia pegar muito mal também do ponto de vista de o Dória dizer que é da área do turismo e que foi muito relevante nesse setor quando foi quando geriu o Estado de São Paulo durante a campanha de 2022. E tem uma cereja do bolo porque não precisa faltar nada, né? O Marcelo Crivella está na beira de sofrer um impeachment, né? Tem eleição à Prefeitura do Rio ano que vem, tudo bem. Mas o crime é de instabilidade. a votação do processo de impeachment não deve demorar a acontecer e ao que tudo indica o Crivella não deve conseguir articular de uma forma que impeça esse processo de se efetuar. As chances são grandes dele ser retirado do cargo. Não sendo retirado ele fica um pouco complicado na situação. A aprovação dele é péssima. Esse anúncio ele teve esses três protagonistas Jair Bolsonaro Wilson Witzel e Marcelo Crivella. O Crivella está numa situação como essa? Ainda mais as principais tratativas com a organização da Fórmula 1 sendo municipais? O Estado tem interesse porque é interessante obviamente para a economia do Estado mas a questão é municipal? A coisa fica muito difícil. Ainda mais quando tem projeto na Câmara para transformar a área em área de proteção ambiental e já passou na primeira instância da Câmara. Bom, gente a questão é a seguinte a Fórmula 1 no Brasil tem a maior audiência televisiva do mundo os brasileiros são os que mais assistem em número é relevante para caramba para os patrocinadores da categoria que você tenha uma prova realizada no Brasil porque o Brasil é querendo ou não a potência da América do Sul e os patrocinadores têm na América do Sul um interesse muito grande um interesse inclusive mercadológico boa parte das empresas que patrocinam a categoria estão presentes e tem atividades comerciais aqui elas não querem ver a Fórmula 1 fora daqui o discurso da organização basicamente é de que foi um sucesso as aplicações das outras provas não existe nenhuma aparência de que existia o objetivo deles largarem o Brasil não estou dizendo que não existia esse interesse mas tudo indica o contrário as vantagens financeiras da realização dele aqui no Brasil são gigantescas a única coisa que saiu a respeito de um possível desagrado foi por parte de um membro da empresa que quer construir o Autódromo do Rio ele disse que São Paulo não está pagando dívidas que tem com a competição e por aí vai mas obviamente ele não é uma pessoa que vai ter uma posição imparcial de qualquer forma a questão aqui não é nem entender esse bastidor ela ia sair ou não o Bolsonaro disse que ela ia sair do Brasil e que ele salvou e veio para o Brasil na prática o que está acontecendo obviamente é mandar a prova de uma cidade para outra tem uma declaração interessante aqui não acho que seja precipitado a vida é feita de planejamento em vários sentidos isso vai ser descortinado nos próximos anos estive com o presidente Jair Bolsonaro na última terça e falei disso se ele não for candidato estou disposto a dar continuidade a um programa de crescimento para o nosso país o Wilson Witzel governador do Rio de Janeiro em declaração recente ao jornal o Globo o Wilson Witzel não esconde já há um tempo a sua intenção de ser candidato a presidente da república no ano de 2022 existe sim como plano de fundo dessa briga e é inevitável que exista a disputa eleitoral que a gente vai ter daqui a dois anos e é assim que funciona as coisas já começam a se articular em grande medida nesse momento Jair Bolsonaro começou a se articular muito antes de 2018 para ser elege a presidente anunciou que ia ser candidato em 2015 praticamente 2014 se eu não me engano então você existe esse plano de fundo que é muito relevante o discurso público é não existe nenhum tipo de descontentamento por parte do Dória com o Witzel ou por parte do Witzel com o Dória Witzel disse que fez isso para salvar a competição no Brasil como Bolsonaro falou logo não está contra São Paulo Dória disse que acredita que o Rio deve focar em outros eventos como por exemplo o Rock in Rio para não falar mal do Witzel e da atitude não houve diálogo não houve aviso efeito surpresa total essa possível mudança a Fórmula 1 ela tem a relevância econômica e essa relevância e essa relevância econômica torna justificável e esperada uma disputa entre duas cidades importantes do país para sediarem ela mas ela tem também uma simbologia ela tem também uma relevância do ponto de vista do que ela transmite sobre a capacidade de negociação de cada um dos governadores o que ela transmite da situação de cada estado esses eventos eles tem também esse propósito obviamente a autoestima do Rio de Janeiro na véspera das Olimpíadas de 2016 estava muito boa e só cresceu o evento funcionou bem enquanto durou críticas óbvio de todo lado sobre o legado que ele deixou tudo mais mas como autoestima da cidade isso existe existe em grande medida essa autoestima coletiva funcionou a Fórmula 1 é querendo ou não para alguns paulistas um orgulho principalmente para a parte do empresariado e ela acabou virando agora talvez o primeiro conflito que a gente está observando ligado aos preparativos da campanha eleitoral de 2022 isso não se trata de mera especulação os dois protagonistas dessa discussão Witzel e Dória tem interesse claro em disputar em 2022 a Fórmula 1 tendo a importância que tem e a forma como tudo toda essa briga começou e está ocorrendo tornam inviável que esse tema e essa pretensão de disputa eleitoral não interfira é isso gente dê sua opinião aqui embaixo o que você acha Fórmula 1 ia mesmo sair do Brasil fica em São Paulo ou não fica eu só vou fazer uma futurologia aqui esse ano 2020 vai ficar não vão romper contrato mas fica depois de 2021 ainda mais o Rio vai conseguir construir esse autódromo dê suas opiniões aí embaixo gosta do trabalho do canal vire um membro clique em seja membro aqui embaixo isso é muito importante para contribuir um abraço e até a próxima e até a próxima